Música Vereadores votam a favor da permanência da Embasa em Paulo Afonso. A maioria dos vereadores de Paulo Afonso aprovou por 9 votos a 5 o projeto de lei de número 26 barra 2019 do Executivo que prevê a renovação do convênio com a empresa baiana de água e saneamento, a Embasa. Com isso, a empresa volta a ter regularização dos serviços em nossa cidade. Um dos pontos mais discutidos pelos parlamentares foi a manutenção da taxa de 80% de esgoto sanitário, referente ao serviço que corresponde ao valor da tarifa de água. Cada vereador teve o tempo de 10 minutos para expor os seus argumentos. Acompanhe agora a votação. Acompanhe agora a votação. A vereador Cabo Moreirão, olha a sessão extraordinária que aconteceu hoje aqui. Haja vista a votação aí da concessão da Embasa, que inclusive vale lembrar que foi uma sessão bastante movimentada. Que teve também aí o voto contra aí do vereador Nenso. Com certeza, olá a todos vocês. Olá, Tiago. Olá, Petrônio. Chico, meu abraço, meu irmão. Deus te abençoe cada vez mais. Um abraço e um beijo no coração da população Paulo Afoncina. Vocês já sabiam o meu voto, porque vocês sabem que eu sou do povo e eu estou lutando por vocês. Pode ter, der o que der, mas eu vou lutar por vocês. Hoje foi uma sessão conturbada, foi uma sessão que tentaram atrapalhar para que o povo fosse contra o pessoal que não fosse a favor do convênio, mas que não fosse contra o convênio. Me desculpe, pelo seguinte, porque se nós, como foi aprovado hoje, não pela minha votação, que eu fui contra a renovação do convênio, mas foi aberto um gargalo para que a Embasa, ela aumenta essa taxação, ou então ela privatize, que é a finalidade do nosso governo federal e o estadual também vai querer. Então, infelizmente, quem garante isso aí será aplicado a vocês, população Paulo Afoncina, certo? Hoje foi o convênio, não aprovamos o convênio, mas a maioria ganhou da casa, então o convênio foi aprovado, certo? Uma renovação, mas peça a Deus, eu peço a Deus que esse convênio tenha alguma utilidade para a população, porque nós temos mais de 30 anos sofrendo e o povo sofrendo, faltando água, sem esgotamento, da mesma forma. Então, várias vezes estão quebradas aí as ruas, a Embasa trabalhando e não reforma. Quem arca com isso é a Prefeitura, a cláusula que foi citada aqui da Prefeitura paga a indenização, mas cadê a cláusula? De que a Embasa, ao não cumprir o compromisso, vai pagar a indenização. Então, sou contra essa renovação e sou a favor de que dê o melhor tratamento à nossa população, a vocês. E esse voto aqui não foi de Morenão, foi o voto do povo de Paulo Afonso, foi o seu voto, certo? Então, contem comigo sempre e que Deus abençoe e digo a vocês, nada vai ser empurrado por goela abaixo, certo? Nada vai ser empurrado por goela abaixo. Nós estamos aqui para defender e lutar até o final. E estou com vocês até o dia que eu morrer, pode ter certeza. A minha inspiração é em Cristo, Cristo morreu por nós e eu vou lutar até o fim da minha vida por todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de nós. Velha do Zé Carlos em mais uma sessão extraordinária. E haja vista hoje em pauta a renovação do contrato com a Embasa, que diga-se de passagem, a população aqui de Paulo Afonso já vem sendo afligida justamente com a taxa de esgoto que é cobrada aqui no nosso município de 80%. O vereador também entendeu que esse contrato não deve ser renovado. E haja vista também o vereador e outros vereadores aqui da casa também. Nem isso porque o senhor votou contra a renovação aí da concessão da Embasa. Boa tarde a todos da TV Chico, sabe tudo. Primeiro, eu votei porque dentro de 40 e tantos anos que a Embasa opera dentro de Paulo Afonso, conheço o BTN desde o início, que lá cheguei em 1973, e foi construída aquela caixa d'água e de lá para cá não ampliaram o sistema. Então, nós temos uma arrecadação de 180 milhões dentro de dois anos. Não guardaram o dinheiro para ampliar o sistema que eles mesmos estão explorando. E pelo que eu vejo no BTN e vejo aqui, vi nessa casa hoje, alguns dos colegas vereadores falando que nós tínhamos que dar mais essa chance à Embasa, foi chance de 40 anos, desde pequeno, que eu nunca vi uma só pessoa falar bem do sistema de operação da Embasa. E também nunca vi obra no BTN, a não ser a obra do PAC, foi dinheiro do governo federal. Ela vem cobrando 80%, colocou o pé na parede, não vê essa casa, mandou esse projeto aqui. Alguns vereadores falaram que é para dois anos, mas nós temos aqui, parágrafo sétimo. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o presente convênio de cooperação entre entes federativos. Quer dizer, esse projeto não vai ser só para dois anos, ele vai continuar vigente e quem vai sofrer é o povo. O povo que falta água às 5 horas da tarde, chega meia-noite e que quando chega, chega com ar, as pessoas abrem a torneira, pagam uma taxa absurda, pagam pelo ar, pagam pelo esgoto, pagam pela água. E o povo está passando necessidade, está passando fome. O povo não tem condições de comprar comida, que dirá pagar uma água com um absurdo desse preço. Não tem taxa social, porque se tiver só uma taxa social, os mais ricos pagam mais, os que têm mais pagam mais. Os que têm menos pagam menos. Mas isso eu não vi aqui nessa casa. Saímos daqui, nós perdemos de 5, de 10 a 5, de 10 a 9, porque o presidente não vota só em caso de empate. Mas digo a vocês, estou de alma lavada, estou de alma lavada. Com certeza eu vou colocar a minha cabeça num travesseiro e vou dormir, porque aqui tentei fazer o melhor para meu povo. Tentei fazer o melhor para meu povo, não sou eu, como os vereadores, os outros quatro vereadores que votaram contra essa taxa absurda, contra esse sistema da embase absurdo. Então eu vou chegar em casa hoje, vou dormir tranquilo, porque aqui, estou aqui para fazer o melhor para aqueles que confiaram o meu mandato. Ora, vereador chegou aqui dizendo que nós não temos poder para mandar. Se nós não tivéssemos poder para mudar, eles não mandavam os processos para cá, não mandavam o projeto para cá. Para quê, se o vereador não tem poder de nada? Mas nós tínhamos poder sim. Eu acho que era a hora de a gente chegar aqui, nesta casa, votar contra a embase, que se fosse feito uma licitação pública para que outras empresas viessem apresentar um preço menor e que se viesse ganhar a concorrência. Mas isso não foi feito, vereadores não entenderam dessa forma. Pessoas, vocês são muito inteligentes. Analise quem é o vereador que realmente está aqui nesta casa para defender o povo. Está aqui para defender o povo e não para obter vantagem. Eu não quero vantagem de ninguém, nem venha me oferecer, eu não quero vantagem de ninguém, só quero é estar ao lado do povo, do povo dos bairros, pessoas carentes, pessoas lá do BTN, que também é o bairro que eu represento aqui nesta casa, que me elegeu. Então, quero dizer a vocês, pessoal, vou andar no meu bairro de cabeça erguida, porque aqui nós tivemos o voto do vereador Mário Galinho contra a embasa, tivemos do Bero do Jardim Aeroporto contra a embasa, tivemos o voto do Moreirão, o do Zezinho e o do Zé Carlos. E os outros que vão buscar voto nas periferias do povo carente aí do BTN. Cadê eles agora? Portanto, pessoal, diga a vocês, até é um desabafo, mas estou aqui de coração partido por ter isso aqui sido aprovado, mas estou feliz porque fiz o melhor, tentei fazer o melhor para o meu povo, estou aqui à discussão de todos vocês do Bairro Tancredo Neves e do Paulo Afonso. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto